Ô, Thiago Gardinari, eu não sabia que aqui em São Paulo o pessoal também brinca. Rapaz, a brincadeira do Fusca Azul. Fusca Azul, Passaia. Você sabe como é que é? Lógico, quando você vê um Fusca Azul, Fusca Azul! Fusca Azul, pra dar sorte. Você não sabia dessa? Eu nunca ouvi falar disso. Eu também vivi com amigos, senão eu vou embora. O Passaia, ele foi gentil, hein? Como é que é? Ele foi gentil, porque na verdade é um peteleco, né? É um peteleco? É, é um peteleco. Não sou nem louco, não sou nem louco, não é o William? Tá certinho. Thiago tem muitos neurônios funcionando aí, da leite. E tem o vídeo de uma mulher que foi brincar com o Fusca Azul e acabou se arrebentando, né? Olha ali. Como é que é, Thiago? Olha aí o flagrante feito pela própria menina que se chama Babi. Ela viu o Fusca Azul, se empolgou, quis gravar um vídeo do carro, mas ela acabou não olhando o que tinha na frente dela. Era um rapaz caminhando na rua. Resultado, ela atropelou o rapaz, caiu na bicicleta, se espatifou, foi um tombo. O que aconteceu na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. O mágico das reportagens, nosso querido Humberto Assenso, ele foi descobrir como é que começou essa brincadeira do Fusca Azul, que é sempre um peteleco, né? Você tá com um amigo, passa o Fusca na rua, você tem o direito de dar uma carimbada. E aí ele fez o teste, andando no Fusca Azul, pra saber se as pessoas aqui de São Paulo, ao verem o Fusca, se elas brincariam com os outros ali à volta. Vamos ver no que deu. Olha lá, deu certo! Azul céu, azul bebê, azul calcinha. Quem nunca, ao se deparar com um Fusca Azul, acabou dando ou levando um soquinho? Mesmo que de leve, tá vendo? É sobre isso que eu tô falando. Quer dizer, Fusca Azul é sinônimo de soco, tapa? Quando se vê um Fusca Azul na rua, uma pessoa dá um tapa nas costas do outro e fala Fusca Azul. E tem que falar, Fusca Azul. Tem que gritar Fusca Azul, senão não vale. Senão a pessoa vai achar que você tá batendo aleatoriamente nela. Será que isso funciona se a gente dar uma volta aí? Podemos fazer uma experiência. De carona vão Carlos e o filhão, que logo de cara vê um Fusca Azul na rua e não deixa barato. Olha lá, Fusca Azul! Fusca Azul! Tomei! Finalmente um lance, mas é preciso ver em câmera lenta. Olha lá, olha lá, ali! Eu vi, hein? Aqui não rolou soquinho, mas teve tchauzinho. Não tem soquinho no Fusca Azul? Não. Deixa eu ir aí, que eu sou meio grosso. Aê, obrigado! Quem viu o primeiro? Fusca Azul! Olha lá, o ônibus passou bem na frente. O ônibus passou, não deu pra ver. Quem foi o primeiro? Ele caprichou! Quando e onde essa tradição começou? Ninguém sabe dizer, mas existe uma história que é a mais aceita e remonta aos tempos do calhambeque. Isso mesmo, tô falando do lendário Ford T, ou Ford Bigode, como era chamado. Na época que ele era produzido em série, e eu tô falando lá dos anos 1920, há 100 anos, ele só podia ser feito na cor preta. Eram ordens expressas do Henry Ford, o dono da fábrica. A cor preta era mais barata e mais fácil de secar pro carro ser vendido logo no mercado. Mas um dia, um funcionário errou a fórmula e fez tinta azul. Isso deixou o dono da fábrica furioso. E ele pagou geral, deu uma bronca na fábrica inteira. E dizem que, desde então, quando se via um carro azul rodando na rua, alguém pagava o pato levando um soco. Se isso é real ou não, a gente não sabe, mas que a história é divertida, ela é. É verdade, é verdade. Já tomou ou já deu? Já tomei. Já tomei. Já tomei. Já tomei.